Beça, aceitar Opa Desculpa a demora, vou dar uma conjeita ao senhor Oh, coisa boa Aconteceu É aqui, né? É, pode ir para a gente, para a gente Que as vezes o GPS deixa o cara desorientado Um fio Aqui? Pronto, mesmo Ei, vou lá Eita, boa noite pessoal Motoboy é essencial na área Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Enio Carlos, trabalho em João Pessoa, por aplicativo Falei o contrário agora Trabalho por aplicativo aqui na cidade de João Pessoa Me desorientei agora, sabe por que pessoal? Vou contar a vocês Já pegaram alguma corrida na Ubermoto com mais de uma parada? Pois é, eu peguei ali Demorou para caramba O cara entrou ali na farmácia para comprar não sei o que Não sei se era para fazer o remédio ainda E quando ele chegou, super educado Me desculpe, demorou mais que o imprevisto Eu vou botar uma gojeta para você Vamos ver se ele vai botar mesmo, né? E já tocou outro passageiro Aqui bem pertinho Para deixar no Bessa Por R$10,00 e pouco Eu peguei Peguei porque Eu estou afim de completar uma missãozinha aqui da Uber Então vamos Pegar uns passageiros aí Ubermoto e 99moto Beleza? Vem comigo Por aqui, ó Opa! É o Vitor, né? Eita! Olha lá Dirija-se ao local de destino e igreja Nossa Senhora Auxílio dos Testamentos Beleza, bem próximo àquela igreja, né? É, ao Atai Ah Com referência Não entendi Tá cá, né? Ou não? Não Esse cachorro vai correr atrás de a gente É maior caramelo de boca preta O mais perigoso Aqui? Pode parar aqui, ó Ah, fiz o centro aí Pronto, meu amigo Até a próxima aí Já tá tudo em ordem Cinco estrelas É Valeu Eita danado O cara botou oito reais de gojeta, pessoal Retira o que eu disse, viu? Tá doido? Tá doido E horário de almoço e lanche foi entregas de bike Então, pra quem gosta desse tipo de conteúdo Uma vivência diferente aí nas entregas Trabalhando realmente modal bike com bike Corre lá no canal Enio Hobbes Beleza? Caramba, o cara vai voar dali, viu? Enio Hobbes Tem conteúdo lá É a continuação E a continuação do conteúdo que eu vou postar lá É esse Mesmo dia, ok? E compartilha, já ajuda Que o canal é novo É um canal que também vai ter Vídeo de drone Vai ter alguns É hobby, certo? Algumas coisas que eu Algumas coisas que eu faço aí Eita Cuidado, cara Para Vamos lá Chega de enrolação Vamos pra prática, né? Ó, não tocou mais A gente vai de 99 moto Hoje é só passageiro Rapaz, veio uma moto aí com farol amarelo Xenon amarelo Com toda a pexiga A gota serena Só falta ter a trombeta do apocalipse Que é o cano esportivo Opa Já tocou Opa 99 do meu sonho Pra onde? Cristo Redentor Vamos lá Vamos aceitar o 99 agora, né? Aceitado o 99 Nem vi a da Uber Mas da Uber já somou 38 pontos, né? É, meu, velho Entrar aqui, ó Poxa, cancelou Ai, infilei das costas oca E eu recusei a da Uber Tá vendo? Opa Pacote Burger King Shop Tambiá Eu tô bem pertinho do Tambiá Vou aceitar só pra ver 6.3 km 6.3 km Ave Maria Tô longe demais, homem Você tá doido? Opa Mais 3,60 É, eu não vou resistir não, viu? Essas entregas Vamos somando aí Essas entregas da Burger King Dá um dinheirinho bom Então vamos lá Vamos desconectar a 99 E vamos Para o Shopping Tambiá E aí? Pega por aqui, ó É por aqui Vamos lá Pega dois Uber Direct aí E eu tô com fome, viu? Se eu der um cancelamento Já vai matar a minha fome aí Deu o que? 7 e pouco Com 3,60 Mas no final Quando finaliza a corrida Sempre dá mais, pessoal Por isso que eu tô indo, certo? Então Fui obrigado a ligar o modo mercenário Pela oportunidade É, meu amigo Comecei aí a noite bem Sim, fiz Ah, já falei Que fiz entrega de bike Corre lá no outro canal aí Pra saber Então vou fazer um cortezinho aí Pra gente chegar no Tambiá Mais rápido, beleza? Eita Vamos lá, pessoal Demorou pra sair os dois Vamos ver quanto é que é O Uber vai pagar, né? Vamos lá Primeira entrega 9,900 metros Tá mandando mais Eu pegar uma contramão aqui, ó Eu vou demais Tem mais uma câmera aí Ó a câmera ali em cima Vou entrar mais aqui na frente Entrar aqui à direita É bem pertinho a primeira entrega Mara que dê tudo certo, né? Se der ruim na primeira entrega O cara fica preso Tem que ligar pro suporte Aquele moído todo Tá mandando entrar aqui Eu acho que tá errado, né? Deixa eu ver Não pode ir pra ali É contramão também O caminho certo é esse Deixa eu ver agora Pronto, 900 metros Na verdade deu Um quilômetro Vamos pegar aqui direto Ali na frente É Está a conhecida Bica Aqui de João Pessoa O Parque e a Rua da Câmara Falando assim Eu tô narrando pra vocês Se situarem, né? Quem é aqui de João Pessoa E acompanha um canal Esse bairro Se chama Tambiá Beleza? São 8 horas E 59 minutos 9 horas já Abati minha meta De 100 conto Somando com as entregas De bike Viajar É casa, meu velho Vai ser a última Entrega dessa errada, hein? Aí eu tava feito Já levava a janta pra casa Falando na frente Tá fechado Vou pegar aqui direto 210 é ali Ó Entrar aqui, ó 210 221 Eita, seu Mário Demorou, mas chegou, viu? Foi mesmo? Foi Eu não sei se lá demorou muito, né? Eita Pedido meio É É Valeu Igualmente Bom apetite aí O próximo É com 2.6 É pra cá, ó Tô doido pra saber quanto é que eu vou ganhar Eita, pessoal Eita, pessoal Pense num lugar deserto Esquisito Tem que ter isso aqui, ó Essas horas da noite Ó E a rua tá esquecida Só o buraco Carro não Ó Cê tá doido Pense num lugar esquisito Pegar aqui a esquerda Fazendo uma reforma aí, ó Aí onde ficava parece que era delegacia de polícia Pronto, tá entrega É logo lá na frente, ó Número 100 Por aqui, ó Número 80 100 Ih Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo, Maria 12km pra Cabedelo Não viu nada Deu 14, ó Tá vendo Deu 14 Rapaz Era pra dar 11, né Por aí É Deram uma baixada, viu Uber Direct Não tá Tão bom de pegar mais não E olha que demorou A sair os pedidos Vou pegar mais não Uber Direct Já tá decidido Tchau Uber Direct Pensei que ia valer a pena Diminuíram, viu Valor Eita, vamos pegar um Uber Flash aqui agora, né Devagarzinho pegando umas corridas melhores, menos ruim Pra completar a missão aí da Uber Um dia, né Um dia, né Se der tempo Coleta logo ali na frente Tem um carro ali É por aqui, ó Opa, boa noite Pensei que era pra levar o cachorro Até o menino Ah, certo Nada Vamos lá Já coletamos aí o pedido Não precisou nem eu colocar dentro da bag Bem pequenininha Botei aqui na ponchete Tchau Deixa eu ver Não posso ir direto Que é contramão Mas eu posso ir pra cá É Posso vir pra cá E descer ali na frente Tá dando 5.4 Agora vai dar uma mudada Entra aqui E vai custar um pouco mais de 5 reais Dinheiro pouco Mas também a gente muda de região E vê se toca mais alguma coisinha Vamos descer logo ali na frente Pegar pra cá, ó Até que enfim, tiraram aquela relombada daqui Tava ruim de mai Entrar aqui à esquerda Vamos embora Vamos embora Vem comigo 4.7 km Aqui é via rápida No instante a gente Termina essa entrega É nesse daqui, ó O pontinho Engana geral É o João, né? Hã? João Vitor que mandou? Foi uma mulher Com cachorro no braço Que mandou Tem o que? O meu nome é N aí? Ah, eu mesmo É, porque foi uma mulher Que mandou Esse aqui? Ah, beleza Obrigado Nada Moto Corrida ruim da maior fé Tá doido? Prontinho, pessoal É, tenho 58 reais e 36 centavos na Uber O que mais? Tem uns 44 reais aí no iFood Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui É, liguei o modo mercenário, né? Na Uber Rapaz, peguei uma corrida Com mais de uma parada de passageiro É a primeira vez Eita, só toca a corrida ruim nessa hora Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Gostou? Já deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto Até o próximo vídeo